E as novidades não param de chegar aqui na Aéreo, né Jaque? Tudo bem? Tudo bom, Fer. Isso mesmo. Chegando as novidades aí pra vocês. Várias peças já da coleção nova, as camisas, xadrez aí que tá super em alta ainda nesse inverno. Chegaram várias opções de xadrez, tá chegando as calças da coleção nova, os calçados, os bonés. Então a coleção tá linda e já tá começando a chegar aí pra quem já quiser se adiantar. Olha só que legal, chegaram moletons também, né? Muitos bonés. E você vai conferir agora um editorial com o Jefferson, que vai mostrar muita coisa bonita pra gente. E você vai conferir agora. Eu não quero ninguém, eu não quero ninguém, baby, mas você. Eu não quero ninguém, eu não quero ninguém, baby, mas você. Eu não quero ninguém, eu não quero ninguém, mas você. Viu só que bacana? Então convida o pessoal já aqui pra dar uma passadinha aqui na Aéreo e conferir toda a coleção Antônio Inverno. Isso mesmo, aguardamos vocês pra estarem aí se adiantando nessas peças. Estão lindas e é só um pouquinho aí do que ainda vem pra nós na loja. Isso mesmo, vale a pena. Dê uma passadinha aqui na Aéreo e já renove o seu guarda-roupa.